que uma máquina explodiu na manhã de hoje numa fábrica que fica no bairro do Geisel, aqui na capital. De acordo com o SAMU, esse homem disse que estava operando a máquina desligada, quando de repente houve uma explosão. Bora ver. Ele estava operando uma máquina, quando a mesma explodiu, ele só sentiu aquela faíce grande de fogo. Sim, o estado dele agora? No momento, o estado geral dele é grave, porém estável, vai ser feito maiores exames para poder comprovar com maior precisão a gravidade do quadro dele. Doutor, foi uma falha, eu sei que não é suário ou não, mas foi uma falha técnica ou foi uma falha humana? Isso aí, segundo ele me informou, que possivelmente tenha sido mais uma falha técnica. Ele estava operando uma máquina que estava desligada no momento. E aí, é claro, é muito importante investigar o porquê que uma máquina desligada explodiu. Mas o mais importante nessa hora realmente é prestar socorro à vítima. Foi esse o momento que o nosso verinho, um paparazzo, conseguiu registrar, né? O momento em que o SAMU estava deixando a fábrica socorrendo essa vítima, que foi identificada como Eduardo Sabino da Silva, que tem 31 anos. E de acordo com a assessoria do Hospital de Trauma, ele já está em atendimento na unidade de queimadas. E o estado de saúde dele é considerado estável, porque o Hospital de Trauma também é referência no tratamento de queimados. Tem uma UTI para queimados lá no trauma, pra lá onde essa vítima foi levada. E o SAMU foi acionado agora há pouco.